Em Gênesis 3.15 está a primeira profecia messiânica. Desde então, em todo o Antigo Testamento, essa profecia oferece esperança para a humanidade caída, trazendo a todo o povo o ministério da expiação pelos pecados, proveniente da morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o Messias. Porém, na primeira vinda de Cristo à Terra, os seus discípulos almejaram um reino sendo estabelecido de imediato, conforme vemos em Mateus 20, 20 a 28. No entanto, a primeira vinda do Messias era um vislumbre do que aconteceria em seu reinado por vir. Deste modo, desde Gênesis e decorrendo por todo o Antigo Testamento, as profecias messiânicas apontam que o próprio Deus, que desceria por intermédio do descendente, daria sua vida para a salvação de toda a humanidade. O capítulo 61 do profeta Isaías é um dos mais notáveis em todo o livro. Para todos os cristãos, essa é uma extensão da profecia messiânica de Gênesis 3, 15, que Jesus aplica a si mesmo em Lucas 4, 16 a 21, na qual Cristo tinha sido ungido por Deus, o Pai, por meio do Espírito Santo, por ocasião do seu batismo. Embora naquela ocasião, mesmo o povo rejeitando o portador da graça salvadora de Deus, o Messias continuou seu ministério em favor de toda a humanidade. Segundo Ellen White, as obras de Cristo não somente manifestavam que ele era o Messias, mas mostrava a maneira por que seu reino havia de ser estabelecido. O grande contraste está, sabe onde? Nas consequências da aceitação ou não aceitação da salvação, que, embora já foi paga, tem que ser aceita para que exista o favor de Deus. Isaías prediz o ministério de todo o povo de Deus como um reino de sacerdotes, na grande tarefa de levar aos gentios o conhecimento do verdadeiro Deus. Êxodo 19, 6, 1 Pedro 2, 5 a 9. Todos os que um dia aceitaram a salvação em Cristo Jesus desfrutam de uma paz real que excede todo entendimento, que os motiva a espargir as boas novas da salvação a todo o povo, língua e nação, obedecendo a ordem do mestre em Mateus 28, 19 e 20. Porém, aqueles que o rejeitam têm amargura de espírito, de vida e a separação de Deus. O pecado deixou a terra desolada, árida, mas ele não permanecerá assim para sempre. A graça maravilhosa de Deus, através do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, tem o poder de salvar todo vil pecador, escravo deste mundo tenebroso e manchado pelas trevas. O primeiro passo para se viver em união com o Salvador é reconhecer que somos pecadores e deixar que Deus, em sua graça, remova toda a vergonha e todo o pecado para que, no juízo final, possamos ser aprovados para a vida eterna em Cristo Jesus. Que, confiados em sua promessa, esperemos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Maranata. 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 Maranata.